E hoje é ressignificar, reciclagem, reaproveitar. Eu acho que essa palavra, ela tem ganho muito espaço, né Carlinha? Cada vez mais a gente tem buscado reaproveitar. Além de você estar poupando dinheiro, você está ajudando o meio ambiente. Então eu trouxe algumas dicas para inspirar você que está em casa a decorar a sua casa com esses objetos que às vezes a gente olha e nem dá importância para eles. Mas além de você estar decorando com preço baixo, você está ajudando a natureza. Bora ver. Corar gastando pouco é muito bom, mas decorar preservando o meio ambiente é melhor ainda. É possível reutilizar itens que não usamos mais de forma simples, barata e criativa. Hoje o quadro Casa e Decoração trouxe esse checklist com 5 ideias de decoração reciclável que irão te surpreender. E a nossa dica número 1 é o cano de PVC. É possível usá-lo para confeccionar sua própria sapateira, sabia? Desta forma, ela pode ser personalizada como preferir, com o tamanho que você desejar. Além disso, os canos de PVC podem se transformar em ótimos organizadores que facilitam as tarefas do cotidiano. E a nossa dica número 2 são os caixotes de madeira. Se você possui pouco espaço e o seu foco é organização, os caixotes de madeira não podem ficar de fora. Eles são grandes componentes da decoração reciclável e permitem que você possa personalizá-los da maneira que desejar. Dica número 3. Os pneus. Os pneus causam terríveis impactos ambientais quando descartados de forma inadequada. E é por isso que devemos nos conscientizar cada vez mais para não agredir o meio ambiente com eles. E quando falamos em decoração reciclável, o pneu é um componente de destaque. Ele pode ser utilizado na decoração como mesa de centro, no paisagismo, como cadeira, puf e até mesmo como assento. Dica número 4. Os cartéis de madeira. Eles podem se transformar em uma bela mesa de jantar, como também uma bela mesinha de centro. Podem substituir um aparador e, dependendo do tamanho, podem até servir como mesinha lateral. Além dessas ideias, eles podem ser usados no jardim como suporte para plantas e flores. Dica número 5. Garrafas PET. Uma dica para a decoração com garrafas PET é fazer vasos de plantas ou mesmo usar as garrafas para fazer uma horta. É prático, sustentável e fica lindo. Ah, e não esquece das garrafas de vidro. Elas vêm cada dia mais sendo usadas na decoração de casamento, sabia? As garrafas decoradas para casamento geralmente são em tons neutros. E aí você pode usar a sua criatividade. Mas olha, as garrafas decoradas com renda também estão em alta e ficam super charmosas e românticas. Espero que gostem e até a próxima. Ai, cara, eu também essas dicas, viu? Então, são objetos que você encontra, por exemplo, em mercados. Geralmente essas caixas, né, que vêm com frutas. Foi exatamente essas ideias que a gente deu, utilizando essas caixas, garrafas PET que a gente geralmente encontra. Geralmente você joga fora, né, Carlinha? Então tem como reciclar, tem como ressignificar, tem como reutilizar. E são ideias fáceis que dá para você, em casa, fazer para decorar a sua casa. Ai, que maravilha. Olha, amei. Assim como eu também amei esse bolo, gente. Olha, Jace, que bolo...